Aprender a se esgar no Bob Primeiro a gente joga a linha E espera o Bob chegar Não, ele pegou Vai, puxa Mas pode Vai Vai, deixa ele levar E agora ele pisgou mais Vamos soltar um pouco de linha Ele está comendo Puxa Puxa Vai 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 É Pega, Bob Puxa! Ele tá brigando. Ele tá ficando cansado. E é uma briga. Não vai, vamos não. Não, 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 não. Chegou aqui. E a briga continua. Pega. É difícil. Ih, fugiu. Ah, Charles perdeu o Bob. É. Escapou. E ele ainda quer brigar mais. A gente ainda tem mais um aí. Bob sai vitorioso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.